DJ W papo, pega O escape da Ducati faz melodia O menino de bike da periferia Continua sonhando e nunca desistiu Ser pobre não é defeito, entenda meu Brasil Quem sonha concretiza parasita que não corre atrás Vai dizer que é sorte A gata ficou frustrada quando ganhou meu malote Hora senhora pede força ao céu Tamo na terra cumprindo o papel Saudade dos filhotes que era abraço fiel Independente dos problemas nós tá aqui pra agradecer Focadão na caminhada sempre pensando em vencer DJ W me batiu as periferia Manda o som do bom e vira nostalgia Mas chega pra somar, esquece toda simpatia Que o tempo vai dizer quem é você no dia a dia Vou lutar pra ser melhor Aprender com meu suor O valor de desfrutar o que a vida me proporciona Fá de fé na garupa e pena dona Fá de fé na garupa e pena dona Vou lutar pra ser melhor Aprender com meu suor O valor de desfrutar o que a vida me proporciona Fá de fé na garupa e pena dona Fá de fé na garupa e pena dona O escape da Ducati faz melodia O menino de bike da periferia Continua sonhando e nunca desistiu Ser pobre não é defeito, entenda meu Brasil Quem sonha concretiza Parasita que não corre atrás Vai dizer que é sorte A gata ficou frustrada quando ganhou meu malote Hora senhora pede força ao céu Tamo na terra cumprindo o papel Saudade dos filhotes que era abraço fiel Independente dos problemas nós tá aqui pra agradecer Focadão na caminhada Sempre pensando em vencer DJ W invertiu as periferias Mandou o som do bom e virou nostalgia Mas chega pra somar, esquece toda simpatia Que o tempo vai dizer quem é você no dia a dia Vou lutar pra ser melhor Aprender com o meu suor O valor de desfrutar o que a vida me proporciona Fá de fé na garupa e pena dona Fá de fé na garupa e pena dona Vou lutar pra ser melhor Aprender com o meu suor O valor de desfrutar o que a vida me proporciona Fá de fé na garupa e pena dona Fá de fé na garupa e pena dona Fá de fé na garupa e pena dona Ah, 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 ah